Vou pegar os chamão... Aí, alguém vai com os pés aqui. Ou eu vou cair. Tá. Tá frio? Vai. Hahaha! Cabe a bandeira, meu irmão. Cabe a bandeira. Cabe a bandeira. Cabe a bandeira. Vai, vai, vai. Vai, 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 Jorge. Vai, Jorge. Vai, Jorge, vai... Vai sair do YouTube, viu? Vai sair no YouTube Vai, vai, tem que concluir Tem que concluir